E aí galera, esse aqui é o resultado do cruzamento aqui dos betas, vamos ver se eu consigo me posicionar na interna aqui, ó, ali são os alevinos, aí, ó, nós descendo, ó, e o macho, coitado, fica o dia inteiro ali recolhendo eles do fundo, levando e soltando aqui em cima, nas bolhas lá, ó, barato, eles desceram tudo ali, a maioria, porque eu sem querer dar uma esbarrada aqui na mesinha aí, chacoalhou o aquário, eles desceram tudo, mas já eles começam a voltar, a superfície, aí ó, tamanzinho, esse, esse beta e a fêmea eles cruzaram no domingo, aí ela desovou no domingo à tarde, aí na segunda de madrugada e começou a nascer alguns, e hoje é madrugada de quarta-feira, mas aí na terça eles, todos eles já estavam nascidos, e hoje faz um dia que tá a maioria nascido, mas é isso aí, mas aí eu tô nadando na, na vertical, e o macho tá ali, ó, o papaizão, tá cuidando bem deles, ó, fica o tempo todo ali pegando eles e levando pra cima, mas por enquanto é isso, valeu, ó, valeu, ó, Tchau.